Eu cheguei aqui no Hiper Lagos, aqui é tipo o chinês né, você compra umas coisinhas mais baratas Vou filmar um pouco pra vocês aqui Aqui é o chinês, ó Vê se eu compro um negócio ali, tá faltando em casa, eu já gravo pra vocês Galera, eu tô comprando aqui um coador de café Liza mandou comprar uns coador de café, mas não tô achando suporte As panelas de 10€ 10€, 10€ Agora o coador não tô achando, só tô achando esse de pano assim, né Esse de pano aqui, ele deve tá 1,50 Agora não tô achando o suporte, mano É, não vai ter Bom, galera, não vai ter Os preços da panela aí, ó 1,18€, 15€ Tampa Frigideiras, ó 11€, 17€ Deixa eu ver, não tô achando, ó Não tô achando Vou pegar um desse Vou falar um negócio pra vocês, viu Pra montar um negócio aqui, você monta rapidinho O que tem de ferramenta aqui, que você consegue comprar à vista É surreal, galera, sério Cânico mesmo, ele se alinha rapidinho aqui Dá pra começar Pra você começar um negócio aqui Olha as caixas, tudo baratinho Ah, Diego, mais 3, 4€ não é barato, rapaz Meu Deus Vai pro Brasil lá, você vai ver Que não é barato Comparar com o salário Tudo bem, o salário é mínimo Mas mesmo assim Olha a malona 14€ só, cara Disco, ó 3,75, um disco 3,95 2€ Pra montar um negócio, você consegue montar tranquilo aqui Agora vamos pro mais grosso, ó Negócio de piso, ó Tá vendo? Pegadorzinha 7€ Olha aqui, ó Parte da pintura, o cara que pinta Olha as espátula 1,95 2, para Olha aí Aqui a parte de obra mais grossa Martelo Marreta Ó a marreta aqui 20 e conta a marreta Espátula Olha os martelinhos 2,95 7€ 4€ As treninhas Vamos ver se tem treninha A laser aqui Eu acho que não tem Mas olha aí A trena 2,75 Olha aquela malona 21€ Olha aqui, ó Pacmetro 1,95 Os pneus em G Carriola Vou falar com você, galera O cara Quer montar seu negócio Ele monta Tranquilo Esse cara que aí, ó Parte de obra Mecânica Olha aí O cara que gosta de polir um carro Boina Vamos que vamos Olha o cara que gosta de uma pescaria Olha as varas 39€ 19€ Olha aí 13€ A vara Aí aqui nós tem Os negocinhos lá, ó Incha Isquinha Anzolzinho 1,95 Olha os anzol Emborrachadinho O cara que é pescador Nossa senhora Olha esses aqui, ó Olha esses aqui 2,95 Aí aqui você já tem barraca Tem cadeira Tem mochila Olha os chumbins Com isca 1,95 Olha aí Olha essa varinha 23€ Kit Olha aí o kit dessa 23€ Olha aí 2,95 Aí vai Tudo de pesca aqui, ó E é isso aí, rapaz Como é que vocês estão? Como é que vai o corre de todo mundo? Queria passar pra Pra agradecer aos 36 mil inscritos que a gente tá É... Gratidão E seja todos bem-vindos Quem é novo no canal Galera, hoje o vídeo é um vlog Vizinho de boa Acabei de sair aqui do chinês Comprei algumas coisinhas A Laysa queria o coadorzinho de café A Laysa gosta desse coadorzinho aqui, ó Né? Porque ele é mais raizinho Você sente mais o gosto Uma delícia Como esse Como aquele de papel, né? Mas o de papel O que acontece? Eu não achei Aquela base, né? Eu só achei isso aqui Então eu comprei dois Que a gente usa bastante E a gente gosta de tomar naquela garrafa de café Não gosta de tomar aquelas expressas, né? Aquelas de máquina Então é muito importante Comprei um negocinho pro celular ali Que apoia, né? Pra gente sempre tá ali fazendo uma live no Instagram E tá apoiando ali certinho Paguei R$2,95 nesse aqui Comprei um apoiadorzinho também de carro, tá? Paguei R$3,95 nesse apoiadorzinho que eu tô aqui O que eu tinha o meu estragou E eu pedi um pela internet Que já é carregável Aquele que você coloca o celular E ele já carrega também E aí tá pra chegar Essas coisas eu gosto de pedir pela internet, né? A gente compra pela Amazon E no chinês é só algumas coisinhas assim de emergência Eu gosto de vir no chinês Porque é só emergência Pra quem tá em Portugal conhece o chinês, né? Eles são chineses E lógico, né? Mas eles abrem muitas lojas, né? E muitas coisas lá da China E bem barato, muito bom Algumas coisas é barato Outras não, tá? Mas sempre tá salvando nós aí Não é emergência Quer vir abrir seu negócio Em parte de ferramenta Comprar suas ferramentas? Cara A oportunidade de você montar seu negocinho aqui É muito mais rápido Em questão de você comprar suas ferramentas Você comprar Seu kit que você precisa Pra ser pintor Desculpa, tá balançando Ele tá meio desapoiado Pra ele ser pintor Pra você que quer ser construtor Algumas coisas aqui Você consegue comprar à vista, tá? Mesmo que seja o básico aí Pra você começar A trabalhar aí Por conta Futuramente aí Quando você chega Como é que você estiver aqui Você vai ter a noção de tudo Como é que Como é que funciona essa parte De De montar seu negócio aqui Eu falo porque Em questão de materiais De ferramentas Ferramentas você consegue comprar Algumas coisas muito à vista Aqui, né? Diferente que lá no Brasil Não tô comparando Mas lá é um pouco mais caro, né, galera? Todo mundo sabe Pra você comprar uma carriola Você tem que dividir Pra você comprar um negócio Você tem que dividir E aqui é diferente Aqui você consegue comprar Algumas coisas à vista, né? Você tá se endividando Com cartão Galera, do nada Já vim parar aqui Nas grutas do Algarve Aqui em Lagos Olha o tamanho disso aqui Assista até o final Que vocês vão ver as loucuras Eu vou gravar aqui Como que é lindo isso aqui Tudo Tudo, tudo, tudo Os barcos lá Lá do outro lado Olha aquele farol lá Tem um Tem outra gruta também Top pra caramba E assim vai Aqui é a primeira vez que eu venho Eu já fui lá do outro lado Olha que bonito É foto pra todo lado Dizem que no verão Você tem que aproveitar Bastante quem tá aqui Quando eu tenho uma folguinha Eu tento, no máximo Vim aqui mostrar pra vocês Alguma coisa aqui do Algarve E infelizmente Tô sozinho Olha aí Olha aí Que coisa linda Infelizmente Tô sozinho O máximo É assim Quando não dá Quando não dá Aí Olha que coisa linda Lá tá de rimacinho Vai E assim vai Tá vendo Olha que coisa linda Lá 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 Já fui naquilo Fui naquele caiaque Lí Estilo 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 Está com pique Pulou Despulou Olha aí Que coisa linda E aqui Vai seguindo Aqui Entendeu E ali Já tem um negócio Ali Que todo mundo Já tá Tirando foto Já vai dar Uma olhada As grudinhas Aí Então Sinta a natureza Para quem tá Aqui em Lagos Olha a região Que você vai morar Pra você trazer Um parente Pra passear Olha aí E lá Lagos Aí Que bonito Aqui é a praia Aqui é a praia Olha lá Barquinho ali Olha lá Vai embora O caiaquinho ali A Ana Ana Que ali atrás Aí Que top Olha galera Já tô aqui Do outro lado Aqui Olha aqui Dá pra ver Mais Melhor Tá vendo Dá pra ver melhor Aí o povo Vai tudo lá Pras gruta Tá vendo Vão todos Pras grutas Eles entram Lá dentro Tem um vídeo Aqui no canal Se vocês procurarem Tem o vídeo Que a gente Entra naquelas grutas Do lado de lá É top demais O que eu não gosto É isso aqui Essas algas Que aparecem Meio que Meio suja A praia Tá vendo Não fica bonito E hoje Não tá bonito Não Mas isso aqui É lindo demais Gosto da natureza É Lindíssimo Olha aí Pô rapaziada É isso Hoje eu ia Cortar o cabelo Mas esqueça Não consegui Nenhum horário Tô com 2, 3, 4 dias Tentando marcar Bom galera O que eu tenho Pra falar pra vocês Hoje Que É A oportunidade Como eu sempre falo Bate na porta De cada um É ter responsabilidade Com seu planejamento A gente tá vendo Muitos comentários De pessoas Que tão chegando E tão voltando Isso aí a gente Já vem batendo Na tecla E pessoas Que tão desanimando Por questão De ver uma coisa Chegar aqui E ser outra Recebo mensagem De pessoas Que tão um mês Aqui E tá querendo voltar Mas porque Não tem Um planejamento certo Vem com pouco dinheiro Todo mundo sabe Que agora o cenário Mudou aqui em Portugal Os custos de vida Tão um pouco mais altos Em questão de arrendamento Então Às vezes Dói um pouco No arrendamento Das pessoas Aí você vem pra cá Sem planejamento Com pouco dinheiro Acaba sofrendo E a realidade É totalmente diferente Que a nossa Do Brasil Cultura Saudade Tudo isso Vai Eu acho que É tão calejado De falar isso aqui Mas é Sempre tem de pessoas Novas chegando Então eu acho Que todo mundo Tem que colocar Na cabecinha Que vocês estão Mudando de país Vim com responsabilidade Pra tudo dar certo Você tá desfrutando Tudo isso aqui Como no Algarve Como lá pra cima Em Lisboa Outros lugares Lindos que tem Eu creio que Eu sempre falo Que Portugal Em geral É lindo demais E você tem que Saber aproveitar Você tá num país Bonito E você tem que Fazer acontecer Pra depois Você não se arrepender Já pensou Você vem pra cá Fica um mês Ah não deu certo Porque eu não consegui O serviço que eu queria Vou embora E você não viu Nem metade disso aqui Você não explorou Outros lugares Que às vezes Poderia dar certo Na sua vida Então é insistir Cara Ficar até O máximo Que vocês conseguem Pra futuramente Vocês não se arrependerem E desfrutar De tudo isso aqui Eu falo que eu tô Dois anos Num trabalho No mercado Poderia ter saído Muitas vezes Tive proposta De trabalhar até fora Mas a gente tem Que ir devagar Não podemos Também se empolgar Porque quando a gente Pega o documento A gente fica um pouco Empolgado sim Mas a gente tem Uma vida estruturada Você tem seu trabalho Pra quem tem criança Todo mundo sabe Que é difícil A gente sai mudando Assim Pra não bater cabeça E se arrepender Então é Tem que ter o pezinho No chão Depois que vocês Pegam o documento Também Pra não fazer Nada de errado É Tentar ao máximo Se adaptar No lugar Né É Aceitar a cultura Deles Vocês estão Num país Diferente Pra tudo Se encaminhar Então Você que tá Com esses sonhos Pode ter certeza Que daqui pra frente Portugal não vai sumir As oportunidades Tá aparecendo A gente tá com Visto de trabalho Agora Novo Que te dá A oportunidade De entrar com o visto Muito mais fácil Mas Tem suas exigências Que todo mundo sabe Vídeos Anteriores A gente falou Mas isso aí Eu acho que é bom Porque você aí Vem preparada E você sabe Que você tem que Vim com dinheiro E isso vai ser muito bom Na sua vida Vamos aproveitar aí galera E tamo junto aí Rapaziada Agora cheguei Do outro lado aqui E vocês vai Ter uma ideia Que eu tava lá Do outro lado Lá Ali no canto Ali Olha aí Aí você já vê Outra paisagem Né Você já vê Aquelas duas rochas Lindas ali Aqui você já vai ver Uma rocha muito linda Aqui também E essa daqui Vai ser a capa Do vídeo Tá vendo Olha aí Top né Olha aí Tá um medo Dá um medo De ficar aqui Na ponta Vamos ver ali Do outro lado Ali Galera Não dá pra vir Com criança Aqui não Se eu vim Com Davi aqui Ele já sobe Em cima Dessa árvore Ele vê uma agulha Lá embaixo Ah papai Pode pular Pra lá Já é lagos Né Curtimão Aqui você tem que tomar cuidado Se eu não picar Nessas tardinhas aqui Aí tchau Obrigado Olha isso aqui Não vou mostrar pra vocês Olha isso aqui Olha isso aqui Olha aqui Olha aí Top né Olha 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 Ali tá Tá ficando vermelho Mas ali Só tem gente Pelada Já Eu vou te mostrar Aqui Olha aí Aí já tá o rolê Agora o próximo rolê Aquele ali Tinha duas opções O dia que a gente foi lá Ir no caiaque Ou ir naquele ali Aí naquele ali É o seguinte Eu fiquei mais com medo Mas eu tô vendo Que é suave Olha lá Tá vendo Não olha só Eu vou tirar foto aqui Eu não aguento não Ver essa paisagem linda Aqui não galera Olha isso aqui De frente comigo Coisa linda demais Olha aí galera Olha o casal ali Eles param ali Tiram uma foto Eita Chama Chama Esse é doidão Esse é do rolê Esse é do rolê Olha lá A água dá uma acalmada Rapaz Ele virou ali Que nem uma bala Não deu nem pro tiozinho Tirar uma foto Debaixo da gruta Vamos ver aqui Ali vai passar ali também Vamos ver Vamos ver Vai fi Acelera Vamos ver se vai passar Vai Passar Vai passar aí Olha ali Dá um salve Fim Aqui Aí Passou Não Parou Olha lá Passando Tá vendo Olha lá Passou Olha Rapaziada É isso Tô indo embora Guardar as gruta Tem um lugar pra andar Aqui Tem tempo hoje Daqui a pouco tem que buscar A nave Mas é top Mas é top Vou tentar mostrar ali pra vocês A praia da Dona Ana Que é top também Das praias aí Bem falada Tem muito famoso aqui Não vou conseguir mostrar não Porque ela é lá do outro lado Né Vou ter que andar muito E meu carro tá lá do outro lado Mas vai ficar pro próximo vídeo Tá Eu vou mostrar um pouco Da onde que ela é Pra as pessoas Terem um pouco de noção A praia da Dona Ana Ela é aqui A praia da Dona Ana É aqui Aqui embaixo Tá Aqui tem outras gruta Tá vendo Aqui você vai pegar Esse rolê aqui Vai descer aqui Você vai conseguir ver ela de lá Isso vai ficar pro próximo vídeo Antes de acabar o verão Eu vou vir aqui Vou descer lá embaixo Porque ela é bem Você desce uma descidona E eu vou gravar pra vocês E é isso galera É Acreditar em vocês Sempre vem aqui Pra dar uma palhinha Pra dar uma animada em vocês Não desistir do Do foco Pra quem tem como Não só mudar pra país Não só pra você fazer Um mudança Pra você abrir um negócio Pra você trocar de certo nisso Pra você tentar Um algo novo Basta a gente desistir Cedo Tentar Aí aqui O meu lado Você já viu Uma construção Já estão aqui Fazendo uma construção Pode ter certeza Que ali tem trabalho É isso aí rapaziada Mais um vídeo aí Pra vocês Sei que não é isso Que no canal Se inscreva É dois anos E cinco meses Que eu moro aqui No Algarve Tudo de bom Altas experiências Pode ter certeza Se um dia Se um dia Eu me for Daqui de Portugal Eu vou muito Muito agradecido Por tudo Que eu passei por aqui E muito feliz De estar conhecendo Esse lugar Que jamais eu Imaginaria Estar aqui Porque Onde eu estou aqui hoje É muito caro Pra você vir passear Então É acreditando mesmo Vim com pouco Não recomendo Conseguir sobreviver Há dois anos atrás Sempre falo Que o cenário Daqui O cenário Hoje mudou Mas não seja Não deixa De ser Portugal Sobreviver Trabalho tem E você Que está com esse planejamento Pode ter certeza Que você vai concluir ele Beleza? Se inscreva no می Se inscreva no canal.